Você já esperou algum sinal para tomar alguma atitude? Às vezes nós somos inclinados a isso. Esperar sinais para fazer as coisas de um jeito ou do outro. Isso é certo? Isso é errado? Depende. A liturgia de hoje vai nos falar a esse respeito. Na liturgia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo pronuncia algumas palavras um tanto duras. Ele diz, Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Estavam pedindo para nosso Senhor Jesus Cristo operar sinais, milagres, para que as pessoas acreditassem nele. Ele se negou a fazer isso, porque essas pessoas tiveram sinais no passado dela. E nosso Senhor fala na Escritura, fala no Evangelho a respeito desses sinais. Sinais antigos, suficientes para ao encontrar com nosso Senhor, reconhecerem quem Ele era. Isso que aconteceu com essas pessoas se aplica inteiramente a nós. Porque muitas vezes nós ficamos esperando sinais de Deus para agir de um jeito ou agir de um outro. Entretanto, muitas vezes o que Deus espera é que nós olhemos para os sinais antigos. Ou seja, para ensinamentos que nós recebemos no passado e que são sinais suficientes para nos orientar, para nos guiar a respeito do caminho que devemos percorrer. E às vezes até podemos ser ocasião de aborrecimento para Deus, porque Ele já nos orientou, já nos guiou, e entretanto nós demos de ombro, esquecemos o que ficou para trás dos ensinamentos dEle. A liturgia de hoje, portanto, nos ensina uma coisa. Muitas vezes é necessário olhar para trás, mas não olhar com nostalgia, com tristeza, mas olhar para as lições, em função daquilo que já aconteceu, em função daquilo que já nos foi ensinado, para, a partir disso, seguirmos adiante de acordo com os designos de Deus. Peçamos a Deus a graça de sabermos olhar para trás e encontrar no nosso passado maneiras corretas de agir no futuro. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria!